Abertura O que nos urna celestial Caminho des, verdade e vida Vem guiar o nosso andar Vem de graça e de poder Nós buscamos Tua face ver Este amigo e salvador Guarda-nos até o final Deus de amor Deus de luz Junto a Ti queremos sempre andar Vida és Que o Senhor Deus de a Ti Vendemos nosso amor Nosso guia sem siê Vem de esladinho M access vai no mar Dia luz Vem de és Vem de és Abra-nos até o final Ouve a oração Venha tudo na igreja resoar Venha o anjo, alegre e sol Ao Senhor, a oração E o amor, Deus de amor Deus de luz, junto a Ti Veremos sempre o mar Deus de vida, como é o Senhor Se a Ti, perdemos nosso amor O Senhor, Deus de eterno Venha tudo na igreja resoar Venha tudo na igreja resoar Venha tudo na igreja resoar Venha tudo na igreja resoar